o escorpião amarelo é tão bravo que está comendo o outro escorpião se alimentando do próprio escorpião própria raça eu vejo de perto que é um escorpião mesmo que ele matou e está comendo e o outro também é grande aqui é muito escorpião muito e quase todo esse amarelo e aí 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 e aí